Pode soltar já? É com muito prazer que eu apresento aqui a Tom Farma, amigos de Holandra. Eu quero uma salva de palmas para eles, um forte que eles merecem. Estão chegando, eles estão com as crianças, com os iniciantes. Então, gente, vamos bater palmas para eles. O maestro vem chegando aí. Vocês entram aqui até vocês participam, né? Esse evento é importante, cada hora fica de um jeito. E o bom é isso, ninguém fica parado, todo mundo se chacoalha. Olha, está fofando. Pode? Agora, de verdade, eu só estava fazendo aquele aquecimento com vocês, para ver se vocês tiverem esquecido com um passo de palma. Agora, com vocês, com o Farma, amigos de Holandra e com o maestro Jean. Por favor, venha para o maestro, que eles estão batendo palmas já. Acha que eles estão batendo palmas já. Tchau! 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 à frente da Panfá com o maestro desde 2019, quando o maestro Sita decidiu que ia parar, descansar um pouquinho, mas ele acaba me ajudando, indo por trás aí, me dando dicas, me ensinando muita coisa, ainda me gostando de muita coisa. E essa é um pouco da história da Panfá do Rio de Janeiro, e vamos fazer uma boa apresentação aqui pra vocês. E no finalzinho tem ali um chunk, a mistura entre a cultura holandesa com a sua roupa típica, com o seu tragico e o tamanho holandês, e um Brasil aí no meio que vocês não perdem pra esperar. Então, uma boa tarde a todos e abrecinho o show. Uma salva de palmas bem prontas pra eles, eles começaram com toda energia. Bora lá! Tchau! 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 Aplausos 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 Música 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 Uma salva de palmas bem, 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 bem forte pra ele Tá fraco ainda, tá fraco, tá tudo bem, gente ligada Tá fraco, tá fraco Maestro, tem mais alguma palhinha? Acabou já, agora Tem o finalzinho Mas antes de você fazer o finalzinho pra ir embora Será que a gente pode tirar uma foto juntos? Ou você prefere depois? E depois na hora de ir embora, vai embora, né? Eu vou pegar uma lembrancinha pra você, tá? Obrigado Pessoal, maestro Isso aqui é uma singela homenagem Na semana com o Trópolis com o Magro Eu queria que o Chico e o Luiz viessem até aqui, por favor Que eles também fizeram parte de toda essa organização Mas como eu sei que eles são profais, eles nunca gostam de estar por aqui A gente tem que convocar, né? Então gostaria que vocês entregassem pro Chico Entrega o Maestro, por favor Obrigada 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 a todos vocês Vamos fazer uma foto bonita agora Obrigada, obrigada Uma salva de palmas pra eles novamente Mãe, acho que agora eu tô gostando, tá?